Ai tão falando por ai, que o Coringa é louco Só porque cai na gagalhada, fã da cidade pega fogo Só porque cai na gagalhada, fã da cidade pega fogo Ai tu pensou que era impossível, hoje você vive com medo O homem de cabelo verde se tornou teu pesadelo É que no cerco do vilão, não tem animais nem trampolim É só palhaço tenebroso, que dá risada assim Mas tu pensou que era impossível, hoje você vive com medo O homem de cabelo verde se tornou teu pesadelo É que no cerco do vilão, não tem animais nem trampolim É só palhaço tenebroso, que dá risada assim É só palhaço tenebroso, que dá risada assim Ai tão falando por ai, que o Coringa é louco Só porque cai na gagalhada, fã da cidade pega fogo Só porque cai na gagalhada, fã da cidade pega fogo Ai tu pensou que era impossível, hoje você vive com medo O homem de cabelo verde se tornou teu pesadelo É que no cerco do vilão, não tem animais nem trampolim É só palhaço tenebroso, que dá risada assim Mas tu pensou que era impossível, hoje você vive com medo O homem de cabelo verde se tornou teu pesadelo É que no cerco do vilão, não tem animais nem trampolim É só palhaço tenebroso, que dá risada assim É só palhaço tenebroso, que dá risada assim Yáháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh Obrigado.